Gestores municipais participam de um encontro em Brasília para discutir mobilidade urbana. A ideia é divulgar experiências bem sucedidas em outros países sobre transporte, trânsito e acessibilidade. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que tem as informações. Carandina, boa noite. Olá Renata, boa noite, boa noite a todos. Este seminário é promovido pela Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades. E quem conversa com a gente sobre este assunto é Isabel Lins, que é diretora de Regulação e Gestão da Secretaria. Diretora, qual é o objetivo deste seminário? Boa noite. Boa noite. O objetivo do seminário é justamente o intercâmbio do conhecimento técnico com relação aos planos e as políticas de mobilidade urbana. São experiências da União Europeia mostradas aqui. Exato. Experiências da União Europeia, experiências brasileiras também. E não só sobre a implantação de obras de mobilidade urbana, mas sim da condução dos processos, das políticas, como é que elas são discutidas e como é que elas são implantadas. De que forma essas experiências, enfim, essas discussões podem contribuir no caso do Brasil? Bom, como eu falei, é uma questão de troca de conhecimento técnico. É claro que a experiência ou a forma como foi executado ou discutido na Europa não será a mesma no Brasil. Mas é importante destacar que estamos no ano de 2012, com o início do vigor, do início da... Está valendo a nossa lei da mobilidade, que é a Política Nacional de Mobilidade, sancionada este ano pela presidente. E ela estabelece a obrigatoriedade da elaboração de planos de mobilidade, ela define diretrizes e princípios a serem observados nesses planos, como a questão da sustentabilidade, a mobilidade sustentável, a prioridade ao transporte não motorizado. E o que se busca, uma das coisas que se busca nesse debate, nessa construção do conhecimento, é saber de que forma que poderemos chegar lá, de que forma sairemos do ponto que estamos, da mobilidade que se vê nas nossas cidades, para essa mobilidade que queremos, para essa sociedade, essa cidade inclusiva, a partir da mobilidade. E a ideia, então, é o que a gente pode chamar de a mobilidade que queremos, é uma cidade sem trânsito e acessível a todo mundo, é isso? Exato, é uma cidade sem trânsito e acessível a todos e consumido o seu espaço disponibilizado para todos com equidade, tanto para quem anda a pé, que é mobilidade também, quem anda nos modos não motorizados, inclusive incentivando os modos não motorizados, e quem anda de transporte público. Então, é essa a ideia, oportunizar a cidade a todos, com equidade, dentro de uma mobilidade sustentável. Obrigado, então, pela entrevista à secretária nacional, ou melhor, à diretora de regulação e gestão da Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana do Ministério da Cidade. Renata, de acordo com o último balanço do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, 54 ações que visam melhorar a mobilidade urbana estão em implantação no Brasil. Essas ações incluem construção e ampliação de metrôs, corredores exclusivos de ônibus, VLTs, os veículos leves sobre trilhos, e também linhas de trens urbanos. Obrigado. Obrigado.